Música Fala rapaziada, é o Conferência do Game, hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Nesse vídeo de hoje galera eu trago aqui mais um vídeo aqui pra vocês do Nise Straser do Brasil Esse jogo aí muito top mesmo né, então já acompanha esse vídeo até o final, deixa seu like aí Se inscreva aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo para algum amigo seu, ative todos os sininho das notificações Que aqui no canal temos vídeo pra vocês todos os dias, estou voltando aí com tudo agora Não vai faltar um dia aí de vídeo pra vocês, então dá um apoio aí ao nosso canal Então sem muito mais enrolação, bora pro vídeo Eu estava falando aqui mais uma vez do Nise Straser do Brasil Pra quem não sabe o jogo acabou lançando aí hoje né, acabou lançando hoje aí Na segunda-feira então né, tá muito top o jogo mesmo né Vocês estão vendo aí minha gameplay de fundo, o jogo tá muito top né Suas questões gráficas, tráfego de veículos brasileiros, seu sistema de fretes e tudo mais né O jogo acabou lançando aí hoje para todos nós né, para todos nós que temos o Android aí né Dá pra gente estar jogando agora, já lançou lá na Play Store oficialmente aí para todo mundo Até já gravei um vídeo aí se você quiser né, o jogo vai no vídeo passado ou vai na descrição desse vídeo aqui que estará aí beleza Bom galera, hoje eu vim estar falando sobre a primeira atualização no Nise Straser do Brasil né O Nise Straser do Brasil aí, muito top É, pra quem já sabe né, o jogo lançou aí hoje E tem algumas pessoas reportando bugs né Até porque o próprio dono do jogo colocou lá né, na página do Facebook Para as pessoas estarem reportando os bugs né, os bugs aí que tá tendo no jogo Usando imagem né, tá lá na página do Facebook se você quiser ver né E provavelmente galera, a próxima aí primeira atualização, a próxima não né A primeira atualização do jogo possivelmente vai ser para consertar alguns bugs né Que está acontecendo aí alguns bugs aí para alguns jogadores né galera Mas é bem normal né galera, o jogo é uma versão beta Então vai ter bugs né, infelizmente vai ter bugs mesmo Mas não pode esquecer que o jogo aí é uma versão beta ainda né Então vai aparecer bug aí para qualquer um de vocês né Por exemplo, o bug aí no tráfego de veículos do jogo né É o principal bug que parece que tá acontecendo aí galera Então, possivelmente né, possivelmente na primeira atualização do jogo Possa estar vindo aí né, essa correção aí no tráfego de veículos né, quem sabe Mas não só isso né, pode estar vindo muitas outras coisas Bom, eu não sei o que pode estar vindo porque não foi divulgado Nem foi divulgado se vai sair atualização ainda né, no caso Só estou falando aqui que possivelmente né, numa das primeiras atualizações do jogo Posso estar vindo essa correção aí de bug né Pode estar vindo várias outras correções de bugs aí também Mas a principal que eu vejo que está acontecendo mesmo com alguns jogadores É essa aí que eu estou falando Então, quem sabe aí na próxima, na próxima não né, já estou errando aqui de novo Na primeira atualização do jogo aí, possa estar vindo essa correção aí né Então, é isso galera Quem sabe aí nessa primeira atualização né, porque o jogo é recém lançado Então vai ter sua primeira atualização e depois próximas e tudo mais Mas acredito eu que... e correções né, e muito mais outras coisas Então, comente aí o que vocês acham Mas bom galera, é muito importante vocês estarem reportando os bugs beleza Que até o próprio desenvolvedor do jogo está pedindo isso né Até lá na sua própria página oficial né, da empresa aí do jogo Ele pediu né, para estar reportando os bugs com imagem né Que aí ele vai ter uma prova que está acontecendo esse bug mesmo e tudo mais né Então, deixe sua opinião aí, reporte os bugs tá galera Que isso é bom para a próxima... para a próxima não né Para a primeira atualização do jogo Isso é bom né, que aí eles corrigem e tudo mais né Aí o jogo fica cada vez melhor aí Para nós estarmos jogando né Então galera, é isso aí, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui Deixe sua opinião, deixe sua ideia aí para o jogo também nos campos dos comentários né Querendo ou não, isso ajuda também bastante o jogo né E se o desenvolvedor vê esse vídeo aqui Ele vê algumas ideias aí no comentário Com certeza ele vai estar gostando muito né Então, comente aí, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal Compartilhe esse vídeo para algum amigo seu Ative todos os sininho das notificações E aqui no canal temos vídeo todos os dias para vocês sem falta Então, se inscreva aí, seja muito bem-vindo se você for inscrito novo Como eu já falei, pode deixar sua opinião aí nos comentários E acredito eu que essa primeira atualização do jogo vai prometer Lembrando que não tem data para essa atualização estar saindo E também não foi divulgada nenhuma atualização no momento né Mas com certeza pode estar vindo sim A primeira atualização do jogo com correções de bug Então, deixe sua opinião aí abaixo Então já deixe o like, se inscreva É nóis, beleza? Então falou, é nóis e tchau!